Música Prezados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus! Seja muito bem-vindo ao programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado pela sua companhia de todas as semanas. Desejamos que Deus abençoe você e toda a sua família através de toda a programação da Rede Brasil. Hoje estudaremos a segunda lição deste novo trimestre com o tema Para Ouvir e Anunciar a Palavra de Deus. Nesta lição estudaremos sobre a parábola do semeador. Inicialmente veremos algumas informações gerais a respeito desta comparação contada por Jesus. Também destacaremos elementos principais incluídos nesta passagem e a sua devida explicação. E por fim, notaremos a aplicação desta parábola no que diz respeito ao anúncio da Palavra de Deus. Quer aprender sobre este importante assunto? Então, continue conosco em seu programa Escola Bíblica Dominical. Música Vejamos o que nos diz o nosso textuário. Mas o que foi semeado em Boa Terra é o que ouve e compreende a Palavra e dá fruto. Em um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus capítulo 13, versículo 23. A verdade prática nos diz, é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a Palavra e tornem-se seguidores do Mestre. O objetivo geral da nossa lição é destacar a parábola do semeador como uma conclamação a que anunciemos o Evangelho. Os objetivos específicos para a lição de hoje são três. Primeiro, esclarecer o significado da parábola do semeador. Segundo, evidenciar a importância de obedecer o Evangelho. E terceiro, ressaltar a obrigatoriedade de se anunciar o Evangelho. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Marcos, no capítulo 4, versículos 3 ao 20. Acompanhe conosco. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para que vendo vejam, e não percebam. E ouvindo ouçam, e não entendam. Para que se não convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, e outro a 100 por um. Para comentar a lição hoje, contamos com a participação do presbítero, o irmão Jonatas Eder. Particione o irmão Jonatas. Particione o pastor Nade Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar irmão Jonas Santana. Particione o irmão Jonas. Particione o pastor Nade Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 2, do novo trimestre, desse quarto trimestre de 2018, que tem o título para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Semana passada, na lição 1, tivemos uma visão panorâmica de tudo que nós iríamos estudar nesse trimestre, que vamos estudar, melhor dizendo, nesse trimestre. Nós aprendemos o que é parábola, aprendemos que esse estilo literário, ela está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Foi o método pedagógico que Jesus mais utilizou no Novo Testamento. Atentamos também no estudo da semana passada para aprendermos princípios de interpretação da parábola, porque a parábola não é um estilo literário onde tem livre interpretação, ou seja, você pode interpretar do jeito que se quer, não, ela atende como estilo literário a um princípio, e esse princípio tem que ser seguido para que possa extrair o real entendimento, a real mensagem do texto. E finalizamos aprendendo a aplicação das parábolas, quais as aplicações que essas parábolas podem trazer, como a gente pode identificar qual a real aplicação desta parábola. E aí nós chamamos a atenção do professor neste momento, para que o professor possa, neste trimestre, como os demais, mas muito mais este, o professor possa se municiar de materiais, de pesquisa, para lhe dar uma maior visão, uma amplidão maior, uma amplitude maior, melhor dizendo, em relação ao texto. Agora, é importante que se tome cuidado com o tipo de material que vai se pesquisar. Nós sabemos que a internet está cheia de materiais, mas nem todos os materiais são materiais confiáveis, são materiais de boas fontes. Então, o professor, ele tem que ser criterioso, tem que ter o cuidado com o tipo de material que ele vai ter acesso. Uma outra coisa que é importante, pontuar o professor, a pesquisa é importante, porque Paulo disse, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. É importante que o professor se prepare antes do dia que vai ministrar a lição, medite em cada texto, pense em cada aplicação, mas muito mais que isso, é importante que o professor também ore. A oração, ela é essencial para que o professor possa se preparar para apresentar o conteúdo em sala de aula, porque nós não estamos em sala de aula apenas apresentando conteúdos como se fosse em uma escola secular. Não. Nós estamos na escola bíblica dominical ensinando a palavra do Deus vivo e nós temos que estar vivos na presença de Deus para poder ter autoridade para ensinar a palavra do Deus vivo. Então, é importante oração para que Deus possa, no dia em que você estiver ministrando, lhe direcionar dentro do conteúdo para trazer aquela palavra de conforto, aquela palavra de graça para os alunos que estarão ali aprendendo a palavra do Senhor. Porque é isso que eles gostarão de ouvir. Não só a questão histórica da parábola ou o sentido da parábola na época de Jesus, mas muito mais eles gostarão de ouvir o real sentido da parábola para os seus dias ou a aplicação da parábola à sua vida. Então, é importante que é preciso se dedicar, é preciso ler, é preciso pesquisar, mas a mesma proporção, o mesmo tempo que se dá a pesquisa, deve se dar, né, irmão Jonatas, a oração que é essencial para que o professor possa ministrar bem a sua aula. Exatamente, até porque o professor, ele não vai falar de si mesmo, né, ele falará de acordo com aquilo que o Espírito Santo lhe conceda. Então, é necessário uma vida de oração para que ele possa manejar bem a palavra de Deus e ser inspirado pelo Espírito Santo para transmitir a realidade atual desta passagem bíblica, não é, na vida dos seus alunos. Irmão Jonas, essa palavra, digo, esta lição sobre o bom semeador, né, o tema da lição para ouvir e anunciar a palavra de Deus, em linhas gerais, né, esta parábola, ela é tão importante que ela é mencionada nos três evangelhos, né, é mencionada por Mateus, em Mateus capítulo 13, versículos do 1 ao 23, é mencionada por Marcos, né, capítulo 4, versículos 1 a 20, e também por Lucas, no capítulo 8, versículos 4 ao 15. Então, é uma parábola que já mostra a igreja, né, de certa forma, a gente vai ainda comentar sobre isso, quem é o semeador, mas, de certa forma, em linhas gerais, é a parábola que já mostra a igreja no exercício da grande comissão. Mas, antes de falar da parábola propriamente dita, é importante que a gente fale um pouquinho, dê uma introdução um pouquinho sobre a grande comissão, porque a parábola do semeador já fala da aplicação desta ordem. E a grande comissão? O que é a grande comissão? E por que se chama grande comissão? Grande comissão. Pastor, respondendo a sua pergunta, a grande comissão, primeiro, é uma ordem dada por Jesus a todos os seus discípulos. Quem é que pertence, na verdade, a essa grande comissão? Todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Não tem um grupo seleto de pessoas que Jesus selecionou para entregar a semente. O semeador, como nós veremos daqui para frente, que representa Jesus, mas também representa cada um de nós. Então, cada um crente salvo em Cristo Jesus faz parte dessa grande comissão. Agora, quem é a grande comissão? São todos os crentes salvos. O que é que essa grande comissão faz? Simplesmente, baseado no texto da parábola, distribui a semente que é a palavra de Deus vive e eficaz que transforma a vida. E quando a gente fala em grande comissão, eu lembro logo do texto, é inevitável não lembrar desse texto, que é o texto áureo da grande comissão, Mateus capítulo 28, 28 versículos, vamos a partir do versículo 16, que diz assim, E os onze discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, ou seja, o mestre já tinha dado orientação aos discípulos que eles fossem para o monte. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19, Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, irmão Jonatas, nós vemos primeiro a descrição do que é a Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? E Jesus diz assim, A Grande Comissão é nada mais do que ide e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja, eu vos tenho mandado. Há muitas lições que a gente poderia extrair aqui, mas nós estamos comentando só a título de introdução porque nós vamos nos focar na parábola do semeador, mas o interessante é o que é que deveríamos, o que é que está, o que compõe a Grande Comissão? O mandado do Mestre de levar a palavra a todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, ele diz, Tudo que eu vos tenho mandado, eu tenho mandado. E em que está fundamentada a Grande Comissão? A Grande Comissão está fundamentada na autoridade de Jesus. Ele diz assim, É-me dado todo o poder no céu e na terra. E é interessante que quando eu vejo esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é justamente o texto lá de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, Paulo falando aos filipenses no capítulo 2, versículos 6 em diante, veja o que que Paulo diz, e que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. e agora vem a parte chave, porque Jesus diz, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí Paulo diz assim, olha, Ele, sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, porque Jesus, sendo Deus, humilhou-se, tornou-se homem, fez-se semelhante aos homens, foi obediente até a morte e a morte de cruz, se submeteu ao projeto de Deus, se submeteu à vontade de Deus até a cruz. E aí o texto diz, Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que há nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus disse, É-me dado todo o poder no céu e na terra. É dado por quem? Por Deus. Por quê? Jesus morreu na cruz, se humilhou, conquistou, concluiu o seu projeto, porque ele diz, lá na cruz, está consumado, e aí Deus diz, porque se humilhou, vou lhe dar um nome que está acima de todo nome. É por isso que ele diz, É-me dado todo o poder no céu e na terra, e é por isso que ele diz, vocês devem ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque eu tenho o poder no céu e na terra. E é interessante, pastor, notar que os discípulos entenderam essa mensagem, não é? A beleza da pregação dos discípulos, as principais pregações nas primeiras, por Pedro, principalmente por Pedro, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, vai mostrar exatamente isso, que os discípulos apenas pregam aquilo que Jesus fez, não é? E é tão belo o capítulo 3, quando é mencionado aquele coxo que estava lá na porta do templo, e Pedro com João não tem condições financeiras de ajudá-lo naquele momento, mas recebem algo e dizem assim, em nome de Jesus Cristo, levanta, e Pedro levanta. É interessante que essa afirmação de Pedro denota o poder que há no nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus Cristo, levanta, então, os discípulos entenderam a grande comissão, e é interessante notar também, querido professor, que é isso também que fazemos hoje, a grande comissão não ficou apenas para o período dos apóstolos, como foi dito prioriamente aqui pelo professor Jonas, na realidade, todos estamos imbuídos nessa tarefa de levar o nome do Senhor. Marcos, capítulo de número 16, e o versículo 15, só colaborando aqui com o pastor e com a fala do nosso presbítero, sobre a grande comissão, nós temos, ide por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Interessante que a palavra é evangelho, melhor, boas novas, que são as boas novas de salvação. E nós vemos aí que existe uma realidade para todas as nações, não existe um exclusivismo, não é? Daqui a pouco a gente estará trabalhando a questão das sementes, e a gente vai ver que o semeador semeia em todos os tipos de solo, e que o problema não está na semente em si, o problema será a resposta do solo à característica da semente. Verdade, e a ordem vai ser, a ordem é dada para a igreja a toda criatura. Isso independente da nacionalidade, isso independente da condição social, independente do caráter, que a gente não prega somente para quem tem caráter bom, o evangelho é dado para todos indistintamente. Agora, a reação do coração é que vai mostrar se essa pessoa vai aceitar essa semente, permitir que essa semente venha a brotar no coração dele, ou não. Mas a grande comissão, a responsabilidade é distribuir essas sementes. E a grande comissão, ela já aponta direto para o serviço, não é? Verdade. Mas o serviço, tanto o verbo ir, como o verbo ensinar, guardar, fazer, tudo indica a igreja em exercício, a igreja fazendo, a igreja trabalhando. Então, a igreja, ela é chamada para o serviço, ela é chamada para cumprir a grande missão e comissão que Jesus lhe deu. Mas quando foi que Jesus deu esta grande comissão aos discípulos? Será que os discípulos realmente conseguiram cumprir esta grande comissão? Qual era a expectativa destes discípulos quando Jesus lhes falou sobre esta grande responsabilidade? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical nesta oportunidade estudando a lição de número 2 que tem como título para ouvir e anunciar a palavra de Deus. E neste momento nós queremos enviar uma saudação especial aos nossos irmãos que carinhosamente diversas partes do país e até de outros países têm enviado sua saudação, seus elogios, suas sugestões e aí nós queremos neste momento enviar saudações ao pastor Erivaldo Santan de Carnaíba, Bahia, o irmão Carlos Serafim e sua esposa de Paraíba também, o irmão José Maurício de São Paulo, o evangelista Mauro França de Campos Novos, Santa Catarina, o irmão Renato Pereira de Belém do Pará, o pastor Nunes da cidade da Bahia, o pastor Ailton Freitas do estado do Paraná, o irmão Lourivaldo Ferreira de Mato Grosso, o irmão Paulo Henrique de Fortaleza, Ceará, o presbítero Gilberto de Rio Grande do Sul, o irmão João Martins Filho de Curitiba, Paraná, a irmã Maria Freitas e os alunos, professores e alunos do setor 3 de São Paulo, vai aí a nossa saudação a todos os irmãos que estão nos acompanhando, o presbítero Lídio dos Santos de Salvador, Bahia, o presbítero Francisco da escola do estado ali da Paraíba na capital ali João Pessoa, o pastor Sadraque de São Paulo, Marcelo Gomes de Belo Horizonte, Wilson Gonçalves de São Paulo e Luzina Carvalho de Maceió, Alagoas, vai aqui a nossa saudação carinhosa a todos os irmãos que têm nos acompanhado, Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E voltando ao nosso comentário, nós havíamos introduzido sobre a Grande Comissão, falamos sobre a Grande Comissão, que a Grande Comissão, o que era a Grande Comissão é o mandado de Jesus à sua igreja, em que está baseada a Grande Comissão, nós aprendemos na autoridade que Jesus conquistou pela morte da cruz do Calvário e a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, é no nome de Jesus e esta Grande Comissão Jesus deu aos seus discípulos. Mas, irmão Jônatas, nos parece que quando Jesus dá aos seus discípulos esta Grande Comissão, junto com esta Grande Comissão, haveria também umas garantias que o Senhor Jesus daria aos seus discípulos, para que os discípulos pudessem cumprir esta Grande Comissão que não era apenas a comunicação de uma verdade, mas, sobretudo, a comunicação de uma verdade espiritual que aí, por isso, a palavra Evangelho significa Boas Novas. Isso. E é interessante o professor observar que para que a Grande Comissão pudesse efetuar o seu trabalho, como o Senhor disse, Jesus lhe deu as garantias. A princípio, Jesus disse, o texto que o Senhor mencionou, capítulo 28 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Mateus, versículo 20, o Senhor diz assim, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já em Marcos 16 e 15, o Senhor pede para que os discípulos vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Em Atos, no capítulo 1, é dito aos discípulos que mesmo antes deles irem, eles deveriam primeiro passar em Jerusalém e aguardar algo poderoso que viria sobre eles, não é? Você pode abrir sua Bíblia no primeiro capítulo do livro do Atos dos Apóstolos e o versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Então a gente observa que a garantia dada por Jesus é a autoridade no meu nome, mas também minha presença, minha presença com vocês no poder do Espírito Santo, não é? E é interessante como o movimento é crescente, não é? Em Jerusalém, depois região, que é a Judéia, não é? Outras regiões atingindo Samaria e até cumprir os confins da Terra, chegando inclusive aqui no estado de Pernambuco, não é? Alimentando os cristãos aqui com a semente que é a palavra de Deus. E eu, falando sobre a Grande Comissão ainda, rapidamente, eu lembrei de um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que o texto diz assim, fiz o primeiro tratado ao teófilo acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. É interessante que Lucas, ele foca primeiro na atitude de Jesus, nas obras de Jesus, não só começou a fazer, mas também a ensinar. Aí diz, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, o texto já deixa claro de que esta comissão, esta grande comissão, Jesus teve seu ministério durante três anos e meio aqui na Terra e agora, quando vai subir aos céus, ele diz, olha, vou dar mandamentos a vocês, orientar vocês, vocês não vão estar sozinhos, vão estar convosco. Jesus já havia falado do capítulo 14, 15 e 16, lá do livro de João, sobre o paráclito, a presença do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas, ele me glorificará, entre as diversas atividades do Espírito Santo e obras do Espírito Santo que estaria realizando na vida dos discípulos, na vida da igreja para a execução desta grande comissão. E culminando aí no Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, onde a igreja é inaugurada justamente no derramamento do Espírito Santo e naquele derramamento do Espírito Santo, como não podia deixar de ser, Pentecostes, missões, evangelização, tem tudo a ver, né, irmão Jonas? Tudo a ver, pastor, tudo a ver. Primeiro, a questão da grande comissão. Jesus disse aos seus discípulos que eles não vão estar só. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o senhor mencionou o Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 2, versículo 1 e 2, ele mencionou o versículo 8, a questão do derramamento do poder do Espírito Santo. É interessante que Pedro, depois que é revestido do poder, ele prega com a ousadia muito maior do que antes. Quer dizer, sem esse derramamento de poder, a grande comissão talvez perdesse força. Mas como Jesus nunca deixou de batizar com o Espírito Santo, o professor Descológio tem que deixar isso bem claro, porque a grande comissão é acompanhada de sinais e maravilhas, inclusive do batismo com o Espírito Santo e também com os dons espirituais. Bem, meus irmãos, nós trouxemos aqui uma breve introdução sobre a grande comissão, senão trabalharíamos até a lição toda só sobre a grande comissão, mas vamos diretamente agora na prática da grande comissão, que é justamente a parábola do semeador. Irmão Jonas, Jonatas, quando falamos sobre a parábola do semeador, o que é que a gente deve considerar quando nos deparamos com esta parábola do semeador que é narrado tanto por Mateus, com Marco, como por Lucas? Os evangelhos sinóticos mencionados pelo Senhor, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam da mesma passagem tendo em vista a importância desse fato. A importância é o anunciamento do reino dos céus, a pregação daquilo que seria o reino dos céus. É interessante que essa parábola está reunida juntamente com outras no capítulo 13 do evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Se os irmãos poderem rapidamente visualizar na sua Bíblia, Mateus capítulo 13, você vai observar que ela está acompanhada de outras parábolas. Por exemplo, do capítulo 1 até o versículo, capítulo 1 do livro de Mateus, verso 1 ao 23, trata especificamente da parábola do semeador. Depois o Senhor fala da parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e de fermento, do joio, da pérola escondida. Todas estas estão no bojo que são as parábolas do reino e as suas semelhanças. É interessante notar, pastor, que essas parábolas têm uma grande lição. E qual é a lição? Mostrar que o reino de Deus é como uma semente que é plantada e às vezes pequenininha, mas que tem um poder muito grande de produzir grandes frutos. E frutos dignos de arrependimento, frutos no caráter do ser humano. irmão Jonas, nessa parábola do semeador nós temos alguns elementos que compõem esta parábola. Nós temos o semeador, a semente e tipo de solo. Quem é, vamos por parte, vamos, o semeador, quem é o semeador da parábola, do semeador? Pronto, vamos responder a partir do próprio texto bíblico de Lucas, Lucas capítulo 8, capítulo 8, começando do versículo 4 até o versículo número 15, na verdade está aí a parábola do semeador, mas fazendo uma divisão didática do versículo 4, capítulo 8 de Lucas, começando do versículo 4 até o versículo número 10, na verdade, o Senhor narra a parábola, mas a partir do versículo 11 e por diante Ele começa a fazer, Ele começa a falar da parábola, Ele começa a mandar a interpretação. O versículo 11 diz assim, esta é pois a parábola, a semente é a palavra de Deus, concernente ao semeador, já respondendo a sua pergunta, na parábola, não é identificado expressamente que é um Senhor, mas a gente subentende que esse semeador aqui é Deus, nós não estamos ferindo a regra do homiléter em dizer também que esse semeador também se aplica a todos os crentes, no entanto, quando chega na questão da semente, fica muito explícito, capítulo 8 de Lucas versículo 1, versículo 11, a semente é a palavra de Deus, aí os outros elementos são os solos, cada solo na verdade pode representar o coração do ser humano, porque é justamente aí onde nasce a mensagem, ou nasce a mensagem ou é rejeitada também a mensagem, aí nós temos o que? Temos a beira do caminho, que é o primeiro tipo de solo que vai ser mencionado, é bom lembrar que é um solo compactado, é um solo duro, que é a beira do caminho, um local onde muita gente passa, aí para o outro lado nós temos aquele que caiu entre pedregais, nas pedras, é solo, no entanto, tem muitas pedras ali, é um solo muito raso, quer dizer, uma semente que brotar ali, a raiz vai ficar praticamente superficial, e tem aquela que nasce entre os espinhos, é bom lembrar que dentro da agricultura, um tipo de, uma espécie de planta desse tipo espinho é chamado de ervas daninha, e curiosamente o texto sagrado diz que na proporção que a semente está crescendo, os espinhos também estão crescendo junto, capítulo 8 e o versículo 12, o versículo, na verdade, capítulo 8 e o versículo 13, né, e os que estão sobre as pedras, estes são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crescem, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam, e caiu outra parte, versículo 14, entre os espinhos, esses são os que ouvindo e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e os deleites justamente da vida, então, o semeador é Jesus, pela interpretação da parábola, por princípio, o semeador são todos os crentes, aquele que semeia, a palavra de Deus, no caso, a semente é a palavra, e os tipos de solo, na verdade, são os corações, aonde essa semente ou vai brotar, ou vai ser rejeitada. Aí, nesse sentido, vamos fazer uma recapitulação aqui, então, irmão Jonatas Éder, nesse caso, o semeador, no contexto, no contexto imediato, é a pessoa do mestre, é o próprio Senhor Jesus, Lucas mesmo vai dizer, em Lucas capítulo 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido, ele veio trazer a mensagem de Boas Novas, no sentido imediato, só que no contexto amplo, como a grande comissão, ele dá esta grande comissão aos discípulos que ele forma, e a igreja que ele forma, que ele mesmo disse lá, em Mateus capítulo 16, versículo 18, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, então, no contexto imediato, é Jesus o semeador, no contexto mais amplo, é todo o crente, regenerado e lavado pelo sangue de Jesus. Exatamente, e é interessante, essa aplicação que o senhor já está fazendo do texto, que é essa realidade, é de que, todo aquele que recebeu o chamado para a grande comissão, ele é responsável por semear, e uma das características, não é, daquele que recebeu a boa semente, é que ele, ele ama tanto as vidas, que ele também vai semear, não é? Irmão Jonas mencionou, o capítulo 8, do evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista Lucas, aonde também é mencionada, esta parábola, e é interessante, que o versículo 5, pastor, diz assim, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, foi pisada, e aí ele vai falar dos solos que a gente não vai tratar agora, mas é interessante, essa semente, essa semente que está sendo semeada, é algo que já faz parte daquele que está semeando, então automaticamente, quando o cristão recebe a semente de Cristo, e existe uma mudança de caráter nele, não é, trabalhado nas epístolas bíblicas, nós vamos ver a realidade de que ele passa também a ter essa semente da palavra de Deus para levar aos próximos. E ele não tem como não ser impulsionado para isso, porque o amor de Cristo está derramado no seu coração. Ele é constrangido, ele é constrangido a isso, na verdade, há uma responsabilidade, há uma responsabilidade, todos são chamados para trabalhar, todos são chamados para evangelizar, agora, claro, existem uma diversidade de ministérios, nem todos são chamados para uma obra específica, vamos falar de uma missão transcultural, nem todos são chamados, mas todos são chamados para evangelizar, portanto, né, portanto, todo crente deve estar envolvido no trabalho da igreja, todos os crentes devem estar envolvidos, né, no desenvolvimento do reino de Deus. O apóstolo Paulo deixou isso tão claro, tão claro, tão explícito, né, que não existe aquele cristão que não possa cooperar, não possa trabalhar, não possa compartilhar aquilo que recebeu de graça, que o apóstolo Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele vai dizer, sede firmes, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, veja, na obra do Senhor, isso fala de grande comissão, de todos os interesses do reino, ele diz, seja firme, seja constante, seja abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a responsabilidade, irmão Jonas, é de cada crente, individualmente, a grande comissão é dada à igreja, e a responsabilidade de cada crente, individualmente. Baseando-se na parábola, é interessante que, aquele solo, que recebeu a semente, que esse solo, e essa semente brotou, frutificou, um vai produzir 30, outro vai produzir 60, quer dizer, se o crente, nasceu de novo, e ele está frutificando, então a semente, como disse aqui, nosso presbítero, já está nele. Então, dentro da grande comissão, ele não tem como, não distribuir essas sementes, que são justamente, que é justamente, a palavra de Deus. É, e é interessante, para o senhor, que permita, é interessante o que o irmão Jonas falou agora, quando ele falou, me fez lembrar algo, é interessante que, todos produzem, uns vão produzir muito, outros produzem mais ou menos, e outros produzem um pouco, mas é interessante, recebeu a semente, tem que produzir, tem que produzir. E o Senhor Jesus já é bem claro, já deixa claro para os discípulos, que o exercício, da grande comissão, não seria o mar de flores. Sim, não. Teria momentos, em que eles, iriam trabalhar, 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 e aparentemente, não iam ver produção, aparentemente, não iam ver desenvolvimento, aí entra o apóstolo Paulo, e dizia assim, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu crescimento, foi o Senhor. Sobre os tipos de solo, quais os tipos de solos, que Jesus fala, será que, essa questão, da recepção, da palavra, é algo, que passa pelo, livre-arbítrio, ou já é algo, determinado, pelo próprio Deus, na recepção, ou não, desta palavra. Mas isso é claro, nós estaremos comentando, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta, no último bloco, de seu programa, Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade, estudando a lição de número 2, que tem como título, para ouvir e anunciar a palavra de Deus. Nos dois últimos blocos, falamos sobre, damos uma introdução, sobre a grande comissão, estivemos falando sobre a grande comissão, falamos sobre, a parábola, iniciamos comentando sobre a parábola, sobre o semeador, no contexto imediato, falamos que o semeador, era o próprio Cristo, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19, 10. Num contexto mais amplo, é a igreja, nós citamos aqui, Atos capítulo 1, versículos 1 e 2, Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, e também, mas uma outra referência, que você, querido irmão, querido professor, pode estar citando com seus alunos, é, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6, ao ouro que diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, deixando claramente aqui, de que nós igreja, é que somos também, no sentido amplo, os semeadores, e aí, foi interrompido, o nosso bloco foi interrompido, com a seguinte pergunta, vamos falar sobre os tipos de solo, os quatro tipos de solos, que são tratados por Jesus, nesta parábola do grande semeador, há quem diga, que a recepção, que aí, os solos estão falando, sobre a humanidade, o coração das pessoas, que ouvem a palavra, e que respondem, de maneira diferente, a manifestação da palavra, a proclamação da palavra, e aí, há quem diga, que esta recepção, da palavra, irmão Jonas, com relação, ao anúncio, do evangelho, a estas pessoas, essa diferenciação, que Jesus faz, que Jesus diz, que há de recepção, se dá exclusivamente, por um ato, por um decreto de Deus, ou seja, Deus decretou, que, A vai, vai ser o solo, determinado solo, B vai ser determinado solo, C, o terceiro tipo de solo, e D, terceiro tipo de solo, mas, é isso mesmo, que a parábola, está querendo dizer, há um basamento bíblico, para sustentar, esse tipo de, de assertiva? Não, biblicamente, não tem como sustentar isso, e, antes de responder, a pergunta que o senhor, está fazendo, é interessante, que na lição, de professor, na lição, que está sendo esboçada, na página 15, o autor da lição, diz uma coisa interessante, concernente a esses tipos de solo, ele diz assim, na agricultura, o solo não tem culpa, porque, é algo físico, mas, nesse ponto, especificamente, esse solo, representa o coração humano, logo, o coração humano, tem responsabilidade, tanto para aceitar, como para rejeitar, um versículo muito bom, tem provérbio, capítulo 1, e o versículo, de número 24, mas, porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, ato dos apóstolos, capítulo 7, é bom a gente ler, capítulo 7, que existe a possibilidade, da mensagem ser rejeitada, pela pessoa, capítulo 7, e o versículo, de número 51, diz o texto sagrado, homens de dura serviço, e incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resistir, ao Espírito Santo, assim, como também, os vossos pais, resistiram lá atrás, quer dizer, existe uma resistência, por parte desse homem, curiosamente, na lição passada, na lição de número 1, o texto, que o autor da lição usou, eu acho que ele é muito mais, ele é bem enfático, que é justamente, Mateus capítulo 13, o versículo de número 15, diz assim, ouviram de mau grado, e fecharam os olhos, ou melhor, quem é que fecha os olhos? É a pessoa, quem foi que, quem foi que fechou também, assim, tapou os ouvidos, ouviu de mau grado, foi a pessoa, quem foi que endureceu o coração? Esse solo não foi endurecido por Deus, a pessoa que endureceu o próprio solo, ainda tem João, capítulo 5 de João, Jesus faz uma pergunta, que eu acho impressionante, pegar aqui o capítulo 5 de João, e o versículo de número 40, o professor da Escola Dominical, pode ler o capítulo 5, do Evangelho de João, do versículo 16, até o versículo 47, para a gente ter ideia de contexto, mas no versículo 40, Jesus diz assim, vocês não querem vir a mim, para ter vida? O versículo 39, é muito conhecido nosso, que diz assim, examinais as Escrituras, é bom deixar claro aqui, que Jesus não está dizendo assim, examine, porque a conjugação do verbo, mostra que isso, já é feito constantemente, quer dizer, os fariseus estão dizendo, Jesus disse aos fariseus, vocês examinam constantemente, as Escrituras, elas falam de mim, mas vocês não querem vir para mim, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, então existe a possibilidade real, desse coração humano, rejeitar, então Deus não criou um solo, para rejeitar a mensagem, até porque o próprio povo de Deus escolhido, ninguém há de contestar isso, nenhum teólogo há de contestar isso, ninguém há de contestar, de que o povo de Israel foi escolhido por Deus, pode ser visto isso lá em Êxodo no capítulo 19, Êxodo capítulo 24 também, a escolha de Deus, a escolha de Israel por Deus, e sobre isto, o próprio Escritório aos Hebreus, é uma lição que nós estudamos, ele vai dizer no capítulo 3, do capítulo 3, versículo 7, em diante, ele diz o seguinte, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras, versículo 10, por isso me indignei contra esta geração, e disse, estes sempre erram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, aí o Escritório aos Hebreus, faz aplicação aos crentes, da sua época, e diz, versículo 12, Vê de irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mal e infiel, para se apartar do Deus vivo, veja que ele fala, não haja um coração, não haja um coração mal e infiel em vocês, para não se apartar do Deus vivo, e ainda no capítulo 4, versículo 11, ele retoma esse assunto, e diz assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia, no mesmo exemplo, de desobediência, ou seja, o Escritório aos Hebreus, está deixando claro, que é possível sim, é possível sim, o indivíduo resistir, e mesmo conhecendo a verdade, ele cair da verdade, cair da verdade, ora, é possível sim, o indivíduo, ao ouvir o Evangelho, rejeitar o Evangelho, como é possível, aquele que já se tornou cristão, cair dessa verdade, não é irmão Jonas? Sim, sim, porque como o senhor disse, o problema não está na mensagem, o problema está no coração, não é? Os tipos de solo, que é mencionado, o professor Jonas já no segundo bloco mencionou, não é? Fala do primeiro solo, que está à beira do caminho, onde a mensagem é semeada, e eu acho tão interessante, pastor, que Deus, ele dá oportunidade a todos, veja, essa beira do caminho, fala de um lugar que ninguém, olha, ninguém plantaria, não é? Mas o senhor, o dono da semente, aquele que deseja que todos vão a ele, semeia lá, e infelizmente, o solo não recebe, como o professor Jonas disse, ele é duro, incapaz de receber, ele não quer receber a mensagem, por não receber, a Bíblia vai dizer que, infelizmente, vem os pássaros, não é? Que é uma tipificação do inimigo, vem e leva a semente, leva a semente, que foi plantada, não é? Tem uma outra, que é a que fica entre os pedregais, que ela não tem um espaço, para fazer a raiz, não é? Crescer, e aí ela fica ali solta, não fica firme, e o grande problema é que, a aplicação já desse solo, é que quando as provações vêm, as provações vêm, e roubam a semente, e ela não produz. Tem a terceira, que é falando sobre o espinho, isso tudo tratando de coração, não é? Tem um escritor, que ele disse que essa é a parábola dos corações, é a parábola dos corações, os quatro corações, os quatro corações, então o primeiro coração, é o coração que está à beira do caminho, o segundo dos pedregais, o terceiro entre os espinhos, e como foi mencionado pelo professor Jonas, ela cresce, mas não dá fruto, é infrutífera, não produz nada, não tem nada para ver, e é interessante que Jesus diz, que esse tipo de árvore, que não produz nada, ele é arrancado, e lançado fora, e o último, é a chamada terra boa, que recebe a semente, e produz, muito mais do que recebeu, não é? É a capacidade de levar a mensagem, para outros também. Agora vale um esclarecimento, de que, estamos falando de quatro tipos de corações, vale o esclarecimento, de que aqui, não está estabelecendo nenhuma estatística, dizendo assim, a cada quatro pessoas, só um aceita Jesus como salvador, de forma alguma, está falando dos tipos de sol, e aí ele vai tratar, que um dá 100, o outro dá 60, e o outro dá 30, ou seja, o evangelho, o evangelho, não é todo pregador, que tem a oportunidade de Pedro, na primeira pregação, 23 mil almas, há pessoas, dependendo do lugar, dependendo do país, onde esteja, às vezes passam anos, para ganhar, uma alma, para Jesus, uma alma, para Jesus, é por isso que nós devemos, irmãos, orar, para que Deus, levante missionários, para que Deus, levante obreiros, levante semeadores, dessa última hora, para levar, esta mensagem, levar esta mensagem, a todos os lugares, não é, você pode evangelizar, existem muitas formas, de evangelizar, você pode evangelizar, por meio da campanha, evangelizadora, você pode evangelizar, na sua, na sua, no seu, no seu trabalho, você pode evangelizar, na universidade, você pode evangelizar, através das redes sociais, agora, claro, com muita prudência, tendo muito cuidado, claro, que você não vai, no horário de trabalho, estar pregando o evangelho, porque a maior, de todas as pregações, é justamente, o seu testemunho, o testemunho de vida, como você anda, como você se comporta, como você fala, como você, vive em si, é Cristo, na sua vida, né, Paulo diz, não, mas vivo eu, mas Cristo, vive em mim, então, esta lição, nos impulsiona, ainda mais, irmão, irmão Jonas, nos impulsiona, ainda mais, a, 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 acender, cada dia, a chama, do avivamento, né, que não existe avivamento, se não houver amor pelas almas, avivamento, sem amor pelas almas, não é avivamento, porque, avivamento, passa justamente, por esta verdade, compaixão, pelos perdidos, perfeito, a Bíblia diz o seguinte, Deus não tem prazer, na morte do ímpio, ora, nós não nascemos de novo, então, esse sentimento que tem em Deus, também é para ter no crente, o senhor leu, leu um versículo, que foi justamente de Filipenses, que, que haja em vós, o mesmo sentimento, que houve em Cristo Jesus, ora, se Deus não tem prazer, na morte do ímpio, porque eu, como crente, salvo Cristo Jesus, tenho que ter o prazer, na morte dele, e ainda tem mais textos, que a Bíblia diz lá, em segunda Pedro, ou melhor, em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens indistintamente se salvem, ou assim é o desejo de Deus, também é o desejo do cristão, salvo, em Cristo Jesus. Em essência, a Bíblia, ela é missiológica, é um princípio missiológico, o que é, na verdade, em síntese, a escritura, é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, isso é uma verdade teológica, isso é uma verdade doutrinária, incontestável, e é o objetivo, irmão Éder, o objetivo geral de Deus é justamente a conquista de vidas para o seu reino, mas o nosso tempo já foi embora, que lições a gente pode extrair dessa lição de hoje, para estar orientando o professor que nos acompanha? Muito bem, pastor, eu acho que a principal lição que nós vimos hoje, ao estudarmos essa parábola, e a gente teve uma grande oportunidade aqui, também de falar sobre a questão missiológica, que é a tarefa fundamental da igreja, é que o aluno da escola dominical precisa entender, que a boa semente produzirá nele um desejo, de produzir mais, não é? Então que essa aula leve você, professor e seu aluno, a um desejo de ir ao evangelismo à tarde, incentive a escola dominical, a classe da escola dominical, você meu irmão que dirige, não é? O nosso superintendente está aqui, o pastor Nade Jackson, incentive os irmãos a participarem, participe com eles, porque na realidade essa é a nossa tarefa, nós aprendemos na escola, e à tarde nós praticamos, nós semeamos a mensagem de Deus. Bom Jonas? O semeador só tinha uma semente de somente um único tipo, dedicação, fidelidade, ele não muda a semente por causa do tipo de solo, pode mudar as estratégias de lançamento, mas a semente é a mesma. Em outras palavras, dizer o professor da escola dominical, temos que ser fiel com a palavra e os princípios da palavra de Deus, a gente não pode mudar princípio, mensagem tem que ser entregue, independente do tipo de solo. Pegando um gancho da colocação do presbítero irmão Éder, nós queremos, professor, nos direcionar a você, que o irmão possa estimular a sua sala a sair na campanha evangelizadora. Estimule seus alunos a pregar a palavra, no domingo pela manhã, aprendendo a palavra na escola dominical, no domingo à tarde, saindo na campanha evangelizadora. Estimule seus alunos a usarem os recursos que eles têm à sua disposição, as redes sociais, aliás, a nossa juventude, quem é que não tem um perfil no Instagram, quem não tem um perfil no Facebook, pode utilizar, utilize esse mecanismo para levar a palavra de Deus aos corações famintos, leve uma palavra de conforto, use as redes sociais para a glória de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios 10 e 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Portanto, prezado telespectador, fique evidente, por meio da parábola do semeador, que é nosso dever prioritário, semear a palavra de Deus, utilizando os meios necessários, em tempo e fora de tempo. Só assim o reino se expandirá, pois o Senhor dá semente a quem semeia, com vistas à salvação das almas. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor da Seara, para que Ele mande obreiros para a sua Seara. Irmão Jonatas, vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento, onde estivemos estudando, a Tua Santa e Bendita Palavra, na qual, Senhor, vimos a importância, de continuarmos a fazer a Tua obra. Senhor, desperta em cada coração, que está ouvindo esta mensagem, que possam ser um semeador, levar a Tua Santa Palavra, porque existem corações, que carecem, Senhor, estão necessitados de receber, as boas novas de salvação. Desperta, Senhor, nos alunos da Escola Dominical, no meio dos professores, nas direções, um desejo de levar a Tua Palavra, que esta lição, reavive a chama em muitos corações, e que almas possam receber, a mensagem do Teu Evangelho, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje, estudamos a segunda lição deste trimestre, com o tema, para ouvir e anunciar a Palavra de Deus. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição, com o tema, O Crescimento do Reino de Deus. Participe do programa, através do e-mail, ebd, arroba, rbc1.com.br, ou nos envie uma mensagem de texto, pelo WhatsApp. Lembrando, que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ato, das sexta e sábado, às dez horas da noite, e no domingo, às sete e meia da manhã. Também está disponível no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência, e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, e as divinas consolações do Espírito Santo, estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto